Olá, quinta-feira 29 de janeiro. Na edição de hoje você vai ver que as obras do viaduto inacabado passam a ser de responsabilidade da prefeitura. Contrato com a empresa Bema foi suspenso. Construtor exigia aditivo de 500 mil reais para finalizar as obras. Da classe ao mercado. Alunos da Unesp em Bauru participam de projeto internacional e colocam em prática conceitos aprendidos em sala de aula. Mais um capítulo na novela do viaduto inacabado que deve ligar a Vila Falcão ao Jardim Bela Vista em Bauru. Prefeitura e construtora decidiram romper o contrato. Com isso, serviços que precisam ser concluídos para a entrega da obra agora são de responsabilidade do município. Depois de chegar a um acordo na metade de 2014, Prefeitura e a construtora Bema chegaram ao consenso de que seria melhor a empresa deixar o canteiro de obras. A decisão foi tomada de forma amigável. A empresa vai receber apenas mais 16 mil reais de uma medição dos trabalhos já realizados. Com o novo cenário, o poder público já sumiu à frente dos serviços. Funcionários da Secretaria de Obras trabalham na construção do guarda-rodas e do guarda-corpo que vai proteger os pedestres. Segundo a Secretaria, a decisão de romper o contrato com a empresa Bema foi tomada porque o ritmo dos trabalhos no final do ano passado estava muito lento. Infelizmente, no final do ano, eles pararam com a obra. Eu notifiquei eles em janeiro para estar retomando o serviço. Infelizmente, eles disseram que não tinha condições, que não tinha caixa para isso e pediram um reajuste de contrato com o valor de quase 500 mil reais ou senão não ia retomar essa obra. E ela propôs a rescisão de contrato se não iria brigar na justiça. A gente optou que uma rescisão amigável seria bom para ambas as partes, uma vez que a prefeitura poderia concluir a obra sem precisar ir brigar na justiça dois, três anos, conforme a gente está acostumado a ver briga judicial. A previsão é de que o trânsito seja liberado em 30 ou 60 dias, em mão dupla. No entanto, será preciso contratar uma empresa de engenharia para emitir um laudo sobre a segurança do viaduto. Além disso, parte do serviço restante também será terceirizada. Nós temos aí a junta de latação. Essa junta aí, a gente não tem conhecimento técnico para estar fazendo, então a gente vai contratar. Mas isso não impeça, não vai acabar impedindo, na realidade, o uso do viaduto. Centrais sindicais realizaram ontem um dia de manifestações em todo o país. Os protestos são contra as mudanças feitas pelo governo federal nas regras de concessão de benefícios, como seguro-desemprego e auxílio-doença. Em Bauru, o ato foi na Avenida Rodrigues Alves. O protesto foi realizado no fim da tarde em frente à Câmara Municipal. Membros da Central Única de Trabalhadores em Bauru e sindicatos de diversas categorias fizeram um corredor de cartazes e faixas, chamando a atenção para as causas dos manifestantes. Eles reivindicam a revogação de duas medidas provisórias adotadas pelo governo federal em dezembro, que tornam o acesso a auxílios trabalhistas mais restrito. De acordo com a coordenação da CUT em Bauru, durante todo o dia foram feitos atos de conscientização e panfletagem em frente a várias empresas da cidade. Ainda segundo a CUT, uma nova manifestação está marcada para o dia 14 de fevereiro, no Calçadão da Batista de Carvalho. Hora de saber como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Uma frente fria vinda do sul mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo. Chove em regiões isoladas e há possibilidade de descargas elétricas. Em Bauru, céu nublado e previsão de chuva para hoje e amanhã. Agora a umidade do ar está em 71%. São registrados ventos de 9 km por hora. A temperatura mínima hoje foi de 20 graus e a máxima chegou aos 29. Para amanhã, são previstas mínima de 22 e máxima de 28 graus. No próximo bloco, você vai ver que alunos e professores da Unesp em Bauru tiveram uma experiência única. Eles participaram de um projeto internacional que aproxima a universidade da prática profissional. Você confere o resultado daqui a pouco. Não saia daí! Da classe ao mercado. Este é o nome de um projeto inédito no Brasil realizado por alunos e professores da Unesp em Bauru. A iniciativa é uma parceria com a Universidade de Sevilha, na Espanha, e desafia os participantes a criarem uma campanha de comunicação para uma grande empresa. Uma sala cheia de ansiedade para estudantes e professores. Há 15 semanas, eles mergulharam no projeto Da Classe ao Mercado, uma iniciativa para colocar estudantes em contato direto com o mundo profissional. O trabalho nasceu há duas décadas na Universidade de Sevilha, na Espanha. Em Bauru, contou com o acompanhamento de docentes internacionais que vieram impulsionar o projeto na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. Por que com Bauru? Porque há uma sensibilidade de comum. Compartimos objetivos. São universidades públicas. Há uma sensibilidade para a igualdade, a solidariedade e o desenvolvimento do conhecimento para a melhoria das pessoas e da sociedade. No desafio, foram montadas quatro agências de comunicação. Depois, foi apresentado um cliente. O objetivo era criar uma campanha de mídia para fortalecer a marca. A empresa escolhida para a tarefa foi a Raizen, que atua no mercado de energia e combustível e é uma das cinco maiores do Brasil em faturamento. A proposta da Raizen foi justamente o fortalecimento da marca, buscar uma maneira de fazer com que a marca Raizen fosse conhecida muito mais que a Shell ou a Cozanne. Duas das agências formadas pelos alunos chegaram à final. Ranier faz parte de uma delas. Para ele, um dos maiores desafios foi aproximar a empresa do consumidor final. O problema deles é justamente essa questão de visibilidade. As comunidades têm um certo problema de reconhecer o que a Raizen faz. Elas não possuem produto que vai direto ao consumidor final. Ela passa por indústrias ou passa pela marca Shell. Então, assim, a gente tentou valorizar o trabalho com a comunidade, o trabalho humano que a Raizen faz. Já para a Paula, que integra a outra agência finalista, as marcas do trabalho foram o empenho coletivo e a união de conhecimentos de diferentes campos da comunicação. A gente pensou em construir uma agência que fosse capaz de solucionar o briefing de qualquer cliente que a gente recebesse. Então, a gente tem uma equipe onde a gente tem um jornalista, a gente tem relações públicas, a gente tem um rádio e TV, a gente tem um designer, para suprir realmente todas essas áreas. E para que a gente pudesse fazer uma campanha de uma maneira mais efetiva e completa. A partir do momento que você tem pessoas que estudam coisas diferentes, tem focos diferentes, você acaba criando um pensamento crítico diferente do assunto. Então, a gente aprendeu muito, assim, o que cada um faz, o que cada um pode contribuir e como essas áreas da comunicação devem ser trabalhadas e relacionadas. E a gente fala agora da importância para os alunos de ações como essa que aproximam a universidade e o mercado. Conversamos com uma das responsáveis pelo projeto, a professora Célia Retz. Célia, muito obrigada pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Professora, esse é um projeto já consolidado na Espanha. Há quanto tempo ele é desenvolvido lá? Então, agora lá vai ser a 20ª edição, que vai estar, a premiação vai ser em março. Então, eu já tenho há 20 anos lá, inclusive tem muitas agências que foram formadas através do projeto que estão hoje no mercado realmente. Então, é um projeto, assim, que tem uma grande repercussão na Espanha, em Sevilha. Todo mundo conhece, já está consolidado há muito tempo. E tem obtido bons resultados com os alunos de lá. Então, lá são 17, 20 agências que chegam ao final de um concurso. Porque tem muita gente que quer participar, porque é uma experiência inédita, quando você consegue trabalhar com um cliente real do mercado. É uma oportunidade para os alunos ampliar o seu portfólio, porque ele consegue fazer uma campanha real para aquele cliente. E como lá já tem uma tradição, então tem muitas pessoas que querem montar as agências. Então, eles têm muitos alunos que sempre estão se inscrevendo no curso, diferente do nosso agora, que está começando. E como foi a iniciativa de trazer esse curso aqui para o Nesp em Bauru? Já que, como a senhora acabou de comentar, ele é inédito aqui na Unesp e também no Brasil. Então, esse é um curso que trabalha com uma metodologia, resolução de problemas, uma metodologia ativa, onde os alunos, eles têm 15 semanas de... Não são bem aulas, mas de orientações por tutores, né? E eles têm que resolver um problema que é posto para o cliente, pelo cliente, né? E quando teve uma aluna nossa que foi fazer um intercâmbio na Espanha, e ela achou muito interessante, e ela me colocou em contato com Ana Cortirro, que é a criadora do programa. E a gente achou também uma oportunidade de a gente quebrar um pouco esse paradigma do ensino tradicional, né? Que hoje, assim, é muito difícil para o professor manter o aluno nessa aula de Lôs e Gis, né? Porque fica com os móveis, o tempo todo com o computador ligado na internet, né? Então, a gente queria trazer alguma coisa que realmente tivesse o interesse do aluno, né? Para que ele pudesse crescer na sua formação profissional, né? E se capacitar para o mercado de hoje, né? E aí a gente achou por bem fazer uma parceria com a Universidade de Espanha e começamos, então, a trabalhar esse primeiro, essa primeira edição aqui no Brasil. E como que foi transportar esse conteúdo aqui para o país? Foi difícil fazer a adaptação? Como que foi para os professores, principalmente, esse período do início das atividades? Então, a primeira, nós fomos assistir a uma gala lá, que lá eles chamam gala, esse festival que a gente vai fazer aqui, e lá eles chamam de gala. E a gente foi assistir e achou, assim, sabe, deslumbrante, porque parece um Oscar. E a gente trouxe muito de lá todo o mecanismo, né? A plataforma deles e como é que eles são atendidos por tutores. Só que existe uma diferença cultural, né? Então, muitas coisas a gente teve que adaptar, inclusive nomes de hashtag, nomes da plataforma, que era a mesma coisa, a gente teve que adaptar. E também, os alunos lá estão acostumados com um outro formato de ensino também, né? E como que os alunos receberam essa novidade? Então, nós tivemos uma dificuldade no início, porque nosso curso ia começar em junho do ano passado. E nós entramos em greve, a Unesp, você sabe, né? Que teve uma greve muito extensa. E a gente foi prejudicada por isso, né? Nós chegamos ao final com duas agências, que vão ser as finalistas que cumpriram todas as etapas, todas as peças publicitárias que foram exigidas pelo cliente, né? Então, que a gente vai apresentar nesse festival. E como que vai ser o festival? Ele vai ser realizado hoje à noite na Unesp, né? O que está programado? Então, é um festival bem eclético. Nós temos, assim, desde capoeira, hip-hop, chorinho. E é super diferente, não é um evento acadêmico, né? Onde as duas agências vão apresentar a sua campanha para o cliente. O cliente nosso desse ano é a Raizen. É uma Joyventer da Shell com a Cozã. Um cliente que tem o quarto maior faturamento brasileiro. Então, é muito importante para o aluno estar fazendo uma campanha para um cliente desse porte. Principalmente porque a campanha vai ser veiculada por eles. Então, o prêmio já vai ser a veiculação, né? Essa experiência de trabalhar. Essa experiência de trabalhar. E também, para o portfólio do aluno, é muito importante, né? Trabalhar com um cliente desse porte sem nem ter saído da universidade, né? E nós queremos convidar a todos, né? Para assistir o festival, chama Festival de Criatividade e Comunicação. Que realmente a gente pretende que seja um evento inédito, né? Na universidade. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E também gostaria de convidar a todos hoje para estarem presentes no Amfiteatro Guilherme Ferraz, na Unesp, para assistir esse grande festival. Todo mundo vai poder votar. É gratuito. É só chegar lá e participar. Venham todos. A gente vai agora para um rápido intervalo. Fique ligado, voltamos já, já. Termina nesta sexta-feira o prazo para cadastrar novos alunos em turmas de ensino fundamental da rede pública. Os pais ou responsáveis devem procurar a escola municipal mais próxima com a certidão de nascimento e a carteira de vacinação do aluno. Também é necessário levar um comprovante de residência. As matrículas serão efetivadas de acordo com a disponibilidade de vagas na escola pretendida. Ao longo desta semana, nós relembramos histórias emocionantes que passaram pelo Unesp Notícias no ano passado. Hoje você vai rever a trajetória de três voluntárias do grupo Amigas do Peito. Elas revelaram para a nossa equipe que é possível encarar a doença de uma forma otimista e até alegre. Meu nome é Aline Soares Guerra, atualmente estou com 34 anos. Sou mãe de dois filhos, uma menina que vai completar seis anos agora no final do mês e um menininho de dois anos e meio. Descobri a doença em 2012, quando eu estava amamentando o meu caçula. Na época ele estava com 11 meses. Eu sou Beth Garcia, fui acometida pelo câncer aos 55 anos, já estou com nove anos de sobrevivência e achei que o câncer não entrou para mim como uma sentença de morte, mas foi uma convocação para a vida. Eu acho que eu tenho hoje uma vida melhor do que eu tinha antes do câncer. Meu nome é Cassio Regina Brando Ferreira, tenho 48 anos, sou professora. Descobri a doença em 2009. Eu fazia mamografia desde os meus 35 anos, ia anualmente ao médico. E de um ano para o outro, em 2008, eu fui fazer a mamografia e deu que eu estava com cisto. Olha, não é fácil. A hora que você recebe a notícia, que ela se torna concreta, o medo está ali. Ele é presente e ele é avassalador. Não tem como dissociar a notícia do medo de morte, do medo de complicações, do tratamento em si. Ele é muito pesado. Mas eu busquei forças. Eu tinha minha mãe como exemplo, que foi uma guerreira, que batalhou quatro vezes contra a doença. Estou bravamente. E meus filhos, né? O que me entristeceu até não foi nem ter ficado com câncer. É porque eu não tinha geneticamente nada na família. E eu inaugurei essa fase. Então, a minha tristeza maior foi ter deixado esse foco para os filhos. Porque o homem também tem câncer de mama, né? E os meus filhos não estão livres disso. As minhas sobrinhas, sabe? Eu inaugurei um ciclo e não é uma herança boa. O câncer, ele não tem, né, uma idade. É uma besteira você tentar limitar exames e diagnóstico baseado na idade. Eu desenvolvi o câncer com 32 anos de idade. Lógico, fugi das estatísticas. Mas, ao mesmo tempo que assusta quando você fala, nossa, mas é tão nova. Eu acho que, por outro lado, eu tive, assim, toda a força, né? De um corpo jovem para me restabelecer. Mas não tem uma regra, né? Eu acho que vai de cada organismo, cada um reage de um jeito. Em cada pessoa, ele se desenvolve de uma maneira. E o importante, eu acho que é estar com a cabeça no lugar e acreditar que tudo vai passar, que tudo passa. Não é muito fácil, né? Você, no meio da tempestade, manter a calma e tudo. Mas é muito importante, sabe? Que você, se não der para dar risada dos outros, dar risada de você mesmo, né? Se você entra em depressão, tudo é mais penoso, tudo é mais triste. E ao passo que, se você está de bom humor, que é difícil você estar de bom humor, né? Passando por isso. Mas se você faz disso, não dá o peso que isso realmente tem, isso ameniza muito. É, e faz tudo transcorrer normal. É o que eu tenho feito. Ficar careca não foi o grande problema. O grande problema foi perder sobrancelha e cílio. Cada dia você acorda, você se olha no espelho e tem uma coisa diferente durante o tratamento, né? Tem uma coisa diferente no teu corpo, uma coisa diferente no teu rosto. Mas eu acho que a questão de tudo aí é a aceitação. É aceitar que aquilo é uma fase, que você vai ter que passar por aquilo e que daqui a pouquinho vai ficar lá atrás. O cabelo vai crescer, a sobrancelha vai reaparecer e tudo vai se encaixando novamente depois. A família é tudo. Esse apoio, ver um pequenininho desse tão... Eu sei que eu sou essencial na vida dele, que eu preciso estar bem para poder contribuir no crescimento, na educação. Eu brinco até hoje que eu quero ainda estar presente na formatura da minha filha menor de 13 anos, no nono, no terceiro. Eu quero ver as outras se formando e isso tem acontecido, eu tenho conquistado isso, né? E esse é meu objetivo. Eu, por exemplo, eu vivo hoje, porque o ontem eu não posso trazer, o amanhã eu não sei se eu chego. Então é hoje. E quando você vive hoje como se ele fosse o último dia, você aproveita tudo que tem de bom. Acabam as mesquinharias, acaba o probleminha bobo, sabe? Eu não tenho mais probleminha bobo. E depois dizem que a mulher é o sexo frágil. No caso delas, a sensibilidade anda lado a lado com a força. O Nesp Notícias fica por aqui e a gente volta a se encontrar ao vivo amanhã, às 5h30 da tarde. Tchau! 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 Tchau!